Fala aí pessoal, tô aqui, mais um vídeo e hoje, cara, eu tô trazendo aqui pra vocês uma nova addon de armas, cara Armas 3D aí, cara, como vocês podem ver, é bem bonita mesmo, cara, olha essa moda aqui É um addon novo, tá? Essa daqui eu nunca tinha trazido aqui no canal E tá muito da hora, cara, olha essas modas aqui Ela é na, na, tipo, é como se fosse o Warzone, o Warfire, assim, o Code Warfire Eu acho que é Code, né? Que tá tipo essas armas modernas, entendeu? Tipo assim, tipo Byte, essas coisas, cara Lembrando que é uma beta, tá? Não tem muita coisa Mas tá muito da hora mesmo, cara, eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês nesse vídeo, certo? Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, cara, já deixa o seu like aí, tá? Pra tá apoiando o vídeo E também se vocês quiserem se inscrever aí pra tá recebendo mais vídeos como esse aí É muito bom, certo? E também se inscreve, né? E compartilha aí pra gente bater logo a meta aí de 20 mil inscritos, né? Tá até bem perto e muito obrigado a todos vocês aí E agora vamos começar o vídeo Pessoal, primeiro eu vou ficar assim, né? Pra não tá mostrando as modas das armas pra vocês Primeiro assim, né? De primeira, de terceira pessoa Quando vocês podem ver, é bem bonito mesmo, cara E aqui você vir no seu inventário aqui, calma, hein? Deixa eu passar aqui pra baixo um pouco Quando vocês podem ver, vai ter três armas de fogo e uma faca, cara Até porque eu disse pra vocês, é beta, né? É beta, não tem muita coisa ainda Mas como vocês podem ver, cara, é um lado bem novo, hein? Então se vocês quiserem apoiar, cara, vai no canal do criador, certo? Que lá ele mostra tipo spoilers e tal, cara E vai ficar muito épico mesmo, esse ano, cara Primeiro aqui nós temos a base, como eu já mostrei Temos a AK-47 Como vocês podem ver, cara, até o braço ali fica, cara Fica tipo segurando mesmo Fica bem da hora, olha quando corre Tem uma açãozinha quando corre também E quando mira, pera, é, tá meio bugada da mira, né? Que quando corre Que também tem essa karambit, cara Que ela tá bugada, mas também tá muito bonita Ela tá, ela fica aqui embaixo, ó Ainda tá meio bugada aqui Eu acho que vocês sabem o que é karambit, né, cara? Quem joga, joga o FPS aí, tipo CSGO Essas coisas É, tem essa faca, tem essa faca lá Temos aqui também a M4, cara M4 também tá bem daorinha Tem uma açãozinha quando você... É, mira e também quando corre, cara Quando corre, fica tipo com os braços assim, meio virado E a army lá em cima Igual o Warzone mesmo, cara O Warfighter, quer dizer E aqui temos as... As... As munições, cara Pra pegar é bem simples você pra recarregar Você só clica e segura, tá? Aí ela vai tá recarregando Quando você recarrega, você aguarda um pouco Ainda não tem a animação de recarregar, certo? Mas ele vai tá adicionando Ó, da AK já tem E tá bem da hora, cara Agora que eu vou tá mostrando em primeira pessoa pra vocês Pessoal, aqui em primeira pessoa Como vocês podem ver é bem da hora mesmo, cara As modos aqui, olha É bem da hora Temos aqui essa outra Que é a Barret A Barret também tá bem bonita, cara Elas é bem forte também, né? Calma aí Pronto E não tem um som muito alto, né? Pera aí Aqui também temos a M4 Também tem a mira, olha Tá bem bonita também Deixa eu aumentar um pouco aqui Só pra vocês ouvir o barulhinho do tiro Ó, é bem da hora E quando corre aqui em primeira pessoa Também faz a animação Tem a Karambit A Karambit tá bugada, cara Não tá aparecendo Mas ele vai tá consertando Aqui também temos a Barret Quando corre Olha, fica bem da hora Aqui Olha o barulhinho da Barret É bem bom mesmo, cara Não é muito alto Tem aqui da Karambit Também fica bem da hora Fica tipo tremendo os braços E como vocês podem ver Eu tô aqui no sobrevivência, cara Aqui agora eu vou tá mostrando Vendo com você, né? Se tem craft ou não Aqui nessas armas Porque eu não ouvi É porque eu nem preciso mais avisar, né? Vocês que é bem difícil jogar O Adam antes de gravar, né? Então calma aí Certo Mas provavelmente não vai ter, cara Pera aí É, não tem Eu acho que nessa versão não tem, cara Eu não sei por que que Praticamente nenhum Adam de arma Não tem craft, cara Eu acho que deve ser muito difícil Pôr, né? Craft em Adam de armas Mas como vocês podem ver Tá bem da hora mesmo, hein? Pra você estar jogando E também fazendo guerras, cara Olha isso É muito da hora, cara Tipo Você joga com outros players aí Amigos, não sei Olha tipo num mapa assim aberto Cara, ia ser muito épico mesmo Pena que Não tem craft Se tivesse craft era muito bom Mas é pra você estar jogando aí, certo? Pessoal, basicamente Esse aqui foi o vídeo, cara Não tem muita coisa pra não estar mostrando pra vocês, tá? E eu também não gosto de ficar enrolando Então se você gostou do vídeo aí, cara Deixe seu like Se inscreva no canal também, tá? Pra estar fortalecendo aí E foi isso, né? Eu vou ficando por aqui O link vai estar na descrição E do criador, né? E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!